Olá de turma, como vocês estão? Eu estou bem e eu creio que vocês também estão bem. Então, hoje eu estou muito feliz por poder utilizar o nosso módulo, fazer a nossa videoaula nesse formato me traz muita satisfação e eu creio que vai melhorar para vocês. Vocês assim vão poder fundamentar ainda mais a videoaula, circulando, sublinhando aí com o módulo de vocês, ok? Então, por favor, vamos dar continuidade à construção do nosso hábito, lembra? Então, vamos lá. Se coloquem no lugar silencioso, confortável, com o material de vocês à sua disposição para que você possa ter uma ótima videoaula, ok, turma? Então, hoje nós vamos estudar qual é o tema do nosso estudo? Capitalismo. Capitalismo. Então, vamos lá. Ao longo da história, as civilizações humanas desenvolveram diversos sistemas econômicos para organizar a sua sociedade. No tempo da Idade Média, houve o feudalismo, que também era um sistema econômico, que a sua principal atividade econômica era feita no campo. Capitalismo, diferente do feudalismo, a sua principal atividade econômica é exercida nas cidades, nos centros urbanos. Então, vamos lá. O capitalismo, um sistema econômico atualmente mais adotado, consolidou-se em meados do século XIX sobre a influência dos principais, dos princípios do liberalismo. Anteriormente, nós vimos, nós estudamos as ideologias que foram se fundamentando para que fundamentassem uma ideologia de uma Europa forte. Pois foi justamente dentro daquele contexto de ideologia do imperialismo que surge aí, bem logo depois dessa disseminação dessas ideologias, o capitalismo. Capitalismo, como diz o próprio texto, o sistema capitalista tem como pressuposto básico o direito à propriedade privada e ao acúmulo de capital. O direito à propriedade privada se refere a qualquer tipo de posse, desde que o indivíduo tenha provas de que o objeto realmente lhe pertence. Então, vamos lá. O primeiro tipo de capitalismo que nós vamos estudar é o capitalismo industrial. Ele surge na segunda metade do século XIX e surge a partir de quando? Do desenvolvimento de novas tecnologias, que provocou grandes transformações na indústria da Inglaterra e de outros países europeus, além dos Estados Unidos e do Japão. O conjunto dessas inovações tecnológicas, entre 1860 e 1920, é chamado de segunda revolução industrial. As invenções, como a de motor de combustão interna e a do gerador de corrente elétrica, possibilitaram o desenvolvimento da produção em massa. Assim, enquanto a primeira revolução industrial se caracterizou pelo desenvolvimento de máquinas para serem utilizadas como ferramentas de trabalho, a segunda revolução industrial se distingue pela produção de máquinas por meio de outras máquinas, ou seja, máquinas produzindo máquinas. Mas o que aí surge o capitalismo industrial, ele surge para substituir aquilo que antes nós chamamos de capitalismo comercial, onde a sua eficácia estava nas atividades econômicas, nas trocas comerciais. Já no início da primeira revolução industrial, já se vê um outro contexto. Aqui já vai haver uma economia fundamentada não mais na atividade comercial, mas na atividade produtiva, na produção de máquinas e equipamentos. E na segunda revolução industrial, essas máquinas vêm, esse desenvolvimento tecnológico vai fundamentar um capitalismo baseado na produção industrial, na invenção e na produção de novas tecnologias. E aí surge o capitalismo industrial, que substitui o capitalismo comercial, onde a sua principal atividade era a atividade comercial. Para sustentar essa nova estrutura, os países europeus buscaram matéria-primas e mercados consumidores, mercados consumidores, para que pudessem vender e explorar novos territórios e, através da exploração desse novo território, trazer para o seu território matérias-primas a preço de custo. Quais foram essas áreas que foram exploradas? Quais foram essas áreas que essas novas potências econômicas foram buscar para expandir, para colonizar, para retirar matérias-primas? África, Ásia e Oceania, como já vimos anteriormente. E aqui na legenda, nós vimos a gravura do final do século XIX, que representa um gerador de corrente elétrica, usado nas indústrias durante a segunda revolução industrial. A dominação da África. Como foi que se deu a dominação da África? Então, vamos lá. No século XIX, fez-se diversos países da Europa buscaram expandir o seu mercado consumidor para outras áreas do planeta, além de aumentar a quantidade e reduzir os custos de aquisição de matéria-prima. A partir do momento que essas potências procuram dominar o território, especificamente como nós estamos estudando a África, elas vão em busca de vender os seus produtos, mas também de retirar a matéria-prima desses territórios a um custo muito baixo. Inicialmente, os países europeus estabeleceram áreas que já tinham influência. Ou seja, eles iniciaram, dentro dessas áreas que eles já tinham influência, eles começaram com alianças e tratado com os chefes africanos. Porém, quando esses interesses foram confrontados, quando os interesses dos chefes africanos foram confrontados, eles se lançaram à investida militar. Mas, como os chefes africanos não tinham como resistir militarmente a essas potências, eles acabaram perdendo essa investida militar. E aí, a população local perde aquela investida militar e aí os seus territórios são entregues a essas potências, são tomados deles, para que essas potências possam fazer as suas explorações. Após essas conquistas, os europeus se fixaram na região formando vários protetorados. O que é isso, protetorados? São territórios que têm a sua autonomia. E aí, esses territórios, eles são estabelecidos e aí, posteriormente, essas potências, esses países, eles vão fazer um contrato estabelecendo os seus limites. Quais são as regras para que elas possam explorar esses territórios? E uma dessas primeiras, vamos dizer, contratos, foi a Conferência de Berlim. Na Alemanha, estabeleceram as regras para a demarcação das áreas de dominação de cada país europeu interessado nos territórios africanos. Ou seja, inicialmente, os países europeus, eles estabelecem áreas de influência, eles ganham a confiança dos chefes africanos, e aí eles estabelecem alianças e contratos com esse chefe. E quando os interesses de um ou de outro são confrontados, as potências daquela época europeia, elas se colocavam numa investida militar. E é claro que, naquele momento, os chefes africanos não tinham como resistir a essas investidas militar. Eles acabavam perdendo aquela investida militar e acabavam cedendo seus territórios para que aquelas potências pudessem fazer as, vamos dizer, as explorações. E aí foi estabelecido na Conferência de Berlim, como essas potências, elas iam fazer essa exploração. Desde a delimitação do território. Ora, ali eu tenho um território autônomo, mas eu quero explorar. Então, você pode explorar de onde até onde. Foi para isso que serviu a Conferência de Berlim. E essa divisão, ou esses acordos de delimitação de território, elas ficaram conhecidas como Partilha da África. Agora nós vamos conhecer como aconteceu a dominação na Ásia. Além da África, outras potências imperialistas se apossaram de territórios na Ásia e na Oceania. Inclusive os países europeus que já possuíam território na Ásia desde o século XVI. Essas colônias só se reafirmaram nessa dominação. Essas colônias, como as do Portugal em Goa e em Macau, e a dos orlandeses na Idonese, eram entrepostos, responsáveis pelo comércio de produtos orientais. Ou seja, aqui, logo aqui, meus queridos, vocês vão ver a legenda de protetorados. Território que, embora tenha característica de Estado independente, está submetido a uma potência imperialista, a qual deve tomar decisões políticas, econômicas e administrativas. Ou seja, eram territórios, antes, autônomos, já tinham toda a sua administração, a sua organização, mas a partir da dominação daquela potência, ela ia ser submetida àquela potência que, vamos dizer assim, se apossou daquele território. Ok, turma? Então, vamos lá. No século XIX, as potências europeias começaram a invadir a Ásia de maneira efetiva. Já havia algumas potências que já tinham áreas de dominação dentro da Ásia, mas no século XIX, essa dominação se tornou mais efetiva, submetendo até o milenar Império Chinês e dividindo-o em zonas de influência. A Inglaterra ocupou também a Índia e a Austrália, a Oceania, e vastas regiões dominadas pela França e pela Holanda. De um modo geral, as potências imperialistas se interessavam em vender seus produtos industrializados a esses povos e comprar a preços baixos a matéria-prima utilizada em suas indústrias. Ou seja, essas potências, elas queriam, buscavam dominar território para ter os consumidores dos seus produtos e para tirar daquele território a preço muito baixo os produtos, as matérias-prima para a produção em suas indústrias. A disputa entre as potências imperialistas ocorreu com grande violência, causando a morte de milhares de pessoas nos países dominados. Além disso, o imperialismo desestruturou a sociedade e a cultura dos povos nativos, que sofreram as consequências dessa dominação até hoje. Ou seja, no conflito, nessa disputa entre as potências imperialistas, os mais prejudicados foram os povos dos países, daqueles territórios que estavam sendo dominados. Por quê? Porque o imperialismo, com a sua cultura de expansão, de extração, de exploração, destrói, desestrutura, tira toda aquela estabilidade que a sociedade daqueles povos já tinham, quebra a sociedade e faz com que a cultura daquele povo seja transformada, seja, sofra, consequências que até hoje marcam esses povos que foram dominados. Então, vamos aqui. Só um instante. E essa, meus queridos, é a nossa atividade proposta para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero também que vocês possam fazer as atividades que estão propostas no OTE. Mas é interessante e é importante que vocês façam uma segunda leitura do conteúdo, para que, quando vocês estiverem assistindo as videoaulas posteriores, vocês possam fazer uma conexão desse conteúdo. Ok, turma? Tenhamos todos uma ótima tarde, que possamos fazer as nossas atividades com êxito. Ok, turma? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.